E a Guarda Civil Municipal de Terezina tem um novo comando, o repórter Lucas Clisma, ao vivo, tem mais informações pra gente. Oi Lucas, boa tarde. Oi Nádia, muito boa tarde pra você, é o João Neto e é você que tá em casa acompanhando o Boa Tarde Piauí aqui na TV Banda de Piauí. A Guarda Civil Municipal de Terezina que tá com o novo comandante, que é o Walter R. Santos, ele que é o segundo comandante de carreira a assumir o comando da Guarda Municipal aqui em Terezina, no lugar do ex-comandante André Viana, uma indicação do prefeito Doutor Pessoa, que já tá aqui ao meu lado. E a gente vai conversar a partir de agora. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui à TV Banda de Piauí. A gente deseja boa sorte nessa nova missão. E a gente quer saber, nesse primeiro momento, qual que vai ser o maior desafio da Guarda com essa nova gestão. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde telespectadores. É com muita gratidão que eu recebo o convite do Doutor Pessoa pra estar assumindo o comando da Guarda. O primeiro pedido do Doutor Pessoa foi pra que a gente abraçasse essa causa com relação às unidades básicas de saúde, as UBS. A Guarda vai estar dando essa contribuição no que diz respeito a trazer a tranquilidade, a sensação de segurança aos trabalhadores da área de segurança, ou da área da saúde. E em relação a... a gente também viu essa questão da saúde, é importante, porque a gente também viu aquela determinação do Prefeito Doutor Pessoa, da Guarda acompanhar as equipes do SAMU, em alguns casos, vai ter equipe lá de prontidão na base do SAMU, na Zona Norte também, ali esperando esse chamado, em relação às ações da Guarda. A gente tem visto, desde o mês passado, o mês das férias, uma presença bem ativa da Guarda, nos parques, dando aquele apoio. Como é que devem ficar essas ações agora pro resto do ano? Pronto. Foi um pedido do Doutor Pessoa, como ele é médico, como é a área da saúde, ele se preocupou muito com a situação que aconteceu com o pessoal do SAMU. De pronto, ele pediu que o aviatura ficasse 24 horas à disposição do SAMU. Com relação às operações do parque, também foi um pedido do Doutor Pessoa, junto com a coordenação, a gente começou a operacionalizar ainda mais a Guarda, fazendo operações em parques e em mercados também. Brevemente, a gente está fazendo a operação Bairro Azul, que a gente vai escolher uma zona da cidade, para a gente estar fazendo, trazendo essa sensação de segurança para a população. É uma preocupação do nosso coordenador e do nosso prefeito. E quem também está aqui ao nosso lado, Nádia, Júnior, você que está acompanhando a gente, é o Danube Carvalho, ele que é o coordenador municipal de segurança pública, social e patrimonial da Prefeitura de Esterezena. A Guarda da Sra. Danube, que tem um papel fundamental aqui na cidade, né? Auxilia também, além, é claro, de proteger o patrimônio público, mas também as pessoas que é o grande patrimônio da cidade. O que a gente pode ter de investimentos? Recentemente, a Guarda recebeu novas viaturas, novos coletes, mas o que está faltando alguma coisa para a Guarda ficar mais equipada? É contingente, é equipamento? O que a gente pode esperar disso? Boa tarde. Realmente, eu também estou novo na gestão, estou há dois meses na gestão, e de pronto, quando me deparei com a coordenação de segurança pública do município, me deparei com equipamento muito bom. Bom, a Guarda Municipal está muito bem equipada, com viaturas novas, rádio nas viaturas, armamento, munição, coletes novos. Então, a aquisição de novos equipamentos para o futuro independe de algumas situações que estão por vir. Essa situação que está por vir, na verdade, é o nosso estatuto, e uma vez esse estatuto sendo aprovado, nós vamos estar aptos a estar recebendo recursos federais, que é o anseio do prefeito Doutor Pessoa, que a gente possa aparelhar ainda mais a nossa Guarda Municipal, a partir do momento que esses recursos federais possam estar adentrando nos cofres da nossa prefeitura. Então, é com muito empenho que nós estamos trabalhando, não só no intuito e no sentido de melhorar, dar uma melhor situação para os nossos guardas, mas também adquirir o quanto antes esse estatuto, para que venha realmente esses recursos federais e ajudar ainda mais a nossa Guarda Municipal. Há também previsão de concurso para a Guarda, para novos agentes? Assim, acredito que, ao ver do nosso secretário Michel Saldanha, eu já repassei a necessidade de estar suprindo algumas vagas, tendo em vista que alguns guardas municipais foram aprovados, tanto nos concursos dos bombeiros, quanto também na Polícia Militar. Então, isso vai dar um déficit na nossa tropa, e então, por isso, já passei a necessidade para o nosso secretário Michel Saldanha, e acredito que as notícias devam ser boas para o futuro. Então, acredito que, provavelmente, deva existir alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado pela sua participação. A gente conversou com o Danube Carvalho, Coordenador Municipal de Segurança Pública, Social e Patrimonial da Prefeitura de Teresina, e com o Walter Nis Santos, que é o novo comandante da Guarda Civil Municipal aqui da nossa capital. Viu, Nádia? Volto com você. Muito obrigada, Lucas, e ao novo comandante, né, João, da Guarda Civil Municipal, que tem essas missões, dadas, inclusive, pelo prefeito, de aumentar a segurança nos equipamentos urbanos que são do município, como escolas e os hospitais que merecem uma atenção especial nesse contexto. Que seja uma gestão exitosa, né, para a nossa capital.